A Praça da Igreja Matriz Sagrado Coração de Jesus de Farroupilha esteve cercada de solidariedade nesta sexta-feira, 14 de junho. Um varal com cobertores, mantas e diversas roupas tomava conta de boa parte da praça. A segunda edição do Varal Solidário distribuiu as peças e roupas e os cobertores para as pessoas mais necessitadas do município. O ato contou com a presença do prefeito municipal Clayton Gonçalves, secretários municipais e da população farroupilhense. A população está aqui na Praça da Igreja Matriz do município participando do Varal Solidário. As pessoas estão buscando as roupas que estavam aqui penduradas neste varal. Foram mais de 200 cobertores entregues à população de baixa renda do nosso município por meio de fichas que foram distribuídas desde o começo da tarde de hoje. As pessoas estão olhando as roupas que estão penduradas aqui no varal e também levando para casa. São pessoas que estão com muitas sacolas. Afinal de contas, proteger-se, agasalhar-se e aquecer-se no inverno. Este é o grande propósito da segunda edição do Varal Solidário, promovido pelo gabinete da primeira-dama do município de Farroupilha, também com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano do nosso município. É verdade. A cidade de Farroupilha, historicamente, é uma cidade solidária. Ela tem alcançado em todos os movimentos de solidariedade, seja por um evento natural, em que as pessoas necessitem, muitas vezes, de estrutura das mais simples possíveis, como roupa de cama, como vestuário, móveis, água. Em situações de extrema dificuldade de um evento natural, Farroupilha tem se mostrado solícita nisso. E não tem sido assim nas históricas campanhas do agasalho aqui na cidade. Já de algum tempo, nós mudamos isso com a criação da Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação. Nós criamos o Banco Social. O Banco Social alcança o ano inteiro utensílios para o lar, alcança vestuário para a família, alcança vestuário para moda inverno, para moda verão, para situações de moda mais amena. Mas o ato simbólico de hoje, o varal solidário, uma realização da Secretaria de Desenvolvimento Social e do gabinete da primeira-dama, a deputada estadual françomense, nos permite dizer que esse é um momento que nós marcamos para a comunidade o ato da dação da efetividade solidária, através da doação de cobertores, da doação de cobertas, da doação de mantas, que levem mais conforto às famílias, às mais humildes. Mas é um ato de solidariedade das pessoas mais abastadas, daquelas que têm dois cobertores e que podem repartir um destes. Então é um momento muito bonito da nossa cidade, aqui na Praça da Igreja Matriz, no centro da cidade, alcançando isso a população de toda a cidade, de vários lugares que chegaram aqui para esse momento. Prefeito, foi a participação da população do Ando e também dos servidores municipais, o corpo da administração municipal fez o seu ato concreto. Nós temos isso, isso é um ato de pedido voluntário por parte dos executivos municipais, que eles também alcancem o fato de terem a condição de poder alcançar, é uma forma de agradecer a bênção celestial de estar podendo ajudar a comunidade através do seu trabalho de forma continuada e que nesse momento podem também participar fazendo a dação de uma peça. Mas a comunidade tem sido solícita participando, empresas do município, o Banco Social é rico em peças de dação das próprias empresas do município, de vestuário e esse é um ato em que todos participamos, nós, servidores públicos, a comunidade em geral, enfim, é um abraço às pessoas menos favorecidas de Farroupilha. A primeira dama do município frisou de que muitas mãos e muitas pessoas possibilitaram a realização da segunda edição do Varal Solidário em Farroupilha. Com certeza, é uma alegria a gente ter a oportunidade de mostrar um pouquinho do nosso trabalho e dizer que Farroupilha, eu brinco com o prefeito Clayton, é também a capital da solidariedade. As nossas ações, sempre com muitas mãos, muitas pessoas ajudando e o que você está vendo, né? As pessoas tiveram oportunidade de escolher a sua coberta e que bom que a gente conseguiu fazer isso antes do início do inverno, para que quando chega o inverno as pessoas tenham dignidade de estar nas suas casas e quentinhas. A gente está muito feliz com essa ação e é um momento de gratidão, de agradecer a todos que doaram, aos nossos colaboradores que aqui estão trabalhando, às pessoas que vêm buscar com dignidade, sim, porque se eu preciso, qual é o problema? Isso é muito importante. E agora é também um momento de a gente poder distribuir roupas do Banco Social. E lembrando que Farroupilha, eu digo que é diferente das outras cidades, porque tem um banco que distribui roupas o ano inteiro. Mas que bom que neste momento a gente pôde trazer juntas as roupas quentes para o nosso inverno. Estamos muito felizes, Farroupilha está de parabéns, sim. E que bom que a gente possa contar sempre com muitas mãos para a gente poder fazer grandes ações e diferença na vida das pessoas. Foram muitas doações, deputada? Bastante. A gente distribuiu senhas para cobertas, mais de 225 senhas. Então vamos colocar que nós conseguimos alcançar mais de 225 famílias. Isso é muito importante. A coberta é um elemento essencial para o frio, para a noite e quando a gente mais precisa. E as pessoas que estão sendo beneficiadas, pessoas que têm necessidade, sobretudo atravessam problemas financeiros? Eu digo que a gente vive um momento difícil, um momento difícil para todo mundo. E que bom que neste momento nós possamos alcançar, dividir com o próximo. Eu acho que esse ato da gente dividir com o próximo é maravilhoso e engrandece o nosso. Como está neste momento aqui na Praça da Matriz o coração da primeira-dama? Feliz, muito feliz. Como eu te disse, se eu fosse resumir em uma única palavra, tudo que a gente tem visto aqui é gratidão. Gratidão por tudo, por ter essa oportunidade de ajudar as pessoas, por ter uma equipe que nos auxiliou muito bem, há dias ajudando, pelas pessoas que estão aqui e pelo tempo que a gente, né? É uma tarde linda, gostosa. Eu digo que conspiram, as coisas conspiram a favor e a gente está muito feliz. O Varal Solidário é uma iniciativa do gabinete da primeira-dama de Farroupilha, desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação. TV Serra na Comunidade, repórter Leandro Adamati.